E aí, pereira de dona funk, cê é louco ou cachorreira? Tá vindo e vai em jato mel por cima das nuvens Quando você foi ver já passou, já foi Entendeu? É nada mesmo esses caras aí Essas são as meninas que chegam no baile e se tornam sensação As meninas do fluxo já causam inveja e roubam atenção Geral cometa, geral fica olhando impressionado No que ela faz, o clube das meninas rebola e canca E tem mais Eita, ô pereira com as meninas Eita, as clientes lá da firma matam uma bala Outra tomador, se uma fuma maconha, eu tô sentando a pica Mata uma bala Outra tomador, se uma fuma maconha, eu tô sentando a pica Eita, olha o clube das amigas Eita, as clientes lá da firma matam uma bala Outra tomador, se uma fuma maconha, eu tô sentando a pica Eita, tá Eita, tá Ete, pereira de dona funk Cê é louco ou cachorreira? Tá vindo igual um jato, né? Por cima das nuvens Quando você foi ver já passou Já foi Entendeu mais nada mesmo esses caras aí Essas são as meninas que chegam no baile E se tornam a sensação As meninas do fluxo já causam inveja E roubam a tensão Geral cometa, geral fica olhando impressionado No que ela faz O clube das meninas rebola e clica E tem mais Eita O Pereira com as meninas Eita As cliente lá da Fimo Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Eita Olha o clube das amigas Eita As cliente lá da Fimo Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Mata uma bala, outra toma doce Uma fuma, maconha, outra senta na pica Eita